Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta regulamentação para os estacionamentos de veículos em Belém. Projeto Orla debate regularização dos espaços litorâneos no Pará. Alguns cuidados necessários com o uso do botijão de gás. Os critérios para a valorização dos imóveis em Belém. Saiba os sintomas da esclerose amiotrófica, uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Os benefícios físicos e sociais do judô. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a peça teatral Senhor Cidadão, você é o patrão. Que quer conscientizar as pessoas sobre a importância de votar consciente. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Música A edição de hoje começa falando de um problema do trânsito na capital paraense. Com a crescente frota de veículos nas ruas da cidade, aumenta a preocupação dos motoristas sobre onde encontrar um local adequado para guardar o carro. Os estacionamentos privados estão por todo lugar, em supermercados, shoppings e empresas. Muita gente reclama desses serviços de estacionamentos, mas infelizmente não há uma regulamentação para isso. A primeira lei sobre estacionamentos em Belém é datada de 2002. Na época, regulamentava o valor cobrado e determinava o não pagamento para o motorista que fizesse compras no estabelecimento. A lei não foi aprovada e, dez anos depois, surgiu outra que a revogou. Nesta foi regulamentado que o valor da cobrança deveria ser proporcional ao tempo de ocupação do estacionamento. E a cada hora subsequente, o valor não poderia exceder 30% do valor pago na primeira hora. Também ficou proibido a cobrança de valores por extravio, furto ou perda a tíquetes de acesso ao estacionamento. Ambas as leis foram consideradas inconstitucionais e não têm valor. Pela Constituição Federal, quem pode legislar e de maneira privativa, é competência privativa para legislar sobre direito civil, porque isto é direito de propriedade. A Associação Brasileira de Shopping Center entrou como a ação declaratória de inconstitucionalidade, para que fosse declarada inconstitucional a lei que interferiu na propriedade privada dos estabelecimentos comerciais. Então, os supermercados, empresas comerciais, shopping centers, são realmente propriedades privadas. E quem pode legislar sobre isso é somente, somente. Por isso que eu repito, competência privativa é da União. Está previsto no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Como no ordenamento jurídico não existe uma legislação que regulamente os estacionamentos privados, as empresas podem operar com suas próprias regras. No entanto, o consumidor deve ficar atento, porque é de responsabilidade do estacionamento a segurança do veículo, bem como garantir a proteção de tudo o que há dentro do seu carro. A falta de regulamentação se repete em todo o Brasil. De vez em quando a gente se depara com isto. Esta semana de novo. Ah, porque a lei 1209 de 2004, ela proíbe o estacionamento pago em shopping center. Em outra palavra, o estacionamento, ela impõe que o estacionamento seja gratuito. Esta lei, que não é lei, é um projeto de lei para o município fluminense. Então, não existe, no território nacional todo, não existe nenhuma lei dizendo que o estacionamento de shopping center, ele é gratuito. Ou, outra situação que as leis também preveem, se o consumidor gastar no shopping, ele não paga. Se ele entrar e sair sem consumir nada, ele paga. Não tem nem como fiscalizar isso, porque quem fiscalizaria seria o município. A proteção e a segurança do veículo são direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dúvidas sobre cobrança, danos materiais, extravio de mercadorias ou cargas, devem ser encaminhadas ao PROCON. E agora vamos falar de trânsito novamente, mas fiscalização. Uma operação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém apreendeu 11 veículos com documentação irregular na Avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a Visconde de Souza Franco. Os veículos foram encaminhados para um dos pátios de detenção da CEMOB. Na operação, um motociclista tentou furar o bloqueio dos agentes de trânsito, mas foi contido pela Polícia Militar. Para retirar o veículo, o usuário deve imprimir o boleto de pátio e guincho direto no site do órgão. Só depois da liberação pela CEMOB, o proprietário pode retirar o veículo de onde está recolhido. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará realizaram um workshop para tratar de soluções sobre a situação urbanística ambiental, jurídica e patrimonial da orla do município de Belém, no continente e nas ilhas. O evento aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado. O workshop é uma realização do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Pará e tem como objetivo levantar dados e também possíveis soluções para a situação da orla no município de Belém. O objetivo é discutir os diversos aspectos relacionados a esse processo de políticas públicas voltadas à região da orla do município de Belém, procurar saber do município quais são os planejamentos que existem para essa região que é tão sensível e tão importante e ouvir também tanto a comunidade científica quanto a população, a sociedade civil em geral, para que eles possam colocar os seus pontos de vista, suas perspectivas sobre essa questão. O projeto Orla é uma proposta do Governo Federal em parceria com o Estado do Pará e o município de Belém. É uma proposta do Governo Federal para o ordenamento da ocupação e uso da faixa litorânea, de toda a faixa litorânea nacional. A regularização dos espaços litorâneos onde a grande faixa de terras públicas sob domínio da União é uma ação essencial para a defesa e proteção dos recursos naturais existentes e para o tratamento de conflitos nesses territórios. A Lei 7661, que estabeleceu que deve ser feito o ordenamento da faixa litorânea, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ela deu como regramento que os três níveis de governo, federal, estadual, municipal e a sociedade civil organizada, devem participar da elaboração de um plano de gestão integrada, que seria, pode-se dizer, o plano diretor da faixa litorânea, que tem que ser obedecido por todos os entes, inclusive a sociedade civil, naturalmente. Nesta manhã em Belém, concursados realizaram uma passeata de protesto para denunciar a demora nas nomeações de cerca de 3 mil aprovados em concursos públicos promovidos por diversos órgãos das administrações públicas, federal, estadual e municipal. O ato foi decidido durante a Assembleia Geral, promovida no último sábado pela Associação dos Concursados do Pará. A passeata começou na Companhia das Docas do Pará, no centro de Belém, e seguiu até o Ministério Público do Estado. No local, os concursados protocolaram o pedido de investigação pela demora nas nomeações. Senhor Cidadão, Você é o Patrão. É uma peça teatral que procura esclarecer os eleitores paraenses sobre a importância do voto nas eleições. O espetáculo faz parte do projeto Voto Cidadão. A peça é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará e conta com parceria do Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento vai conversar com José Olimpio Bastos, superintendente do SESI e autor da peça. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nome da peça é Senhor Cidadão, Você é o Patrão. Nós vamos conversar com o senhor José Olimpio, que é o superintendente do SESI, e pode explicar um pouco mais para a gente sobre o objetivo desse trabalho, como foi que surgiu essa ideia? O grande objetivo do trabalho é conscientizar todos nós, como cidadãos, duas coisas. A primeira é que somos nós que contribuímos para o erário. Através do consumo, qualquer cidadão, por mais simples que seja, ele está contribuindo para o erário, ou seja, ele está pagando imposto, está pagando tributos das mais diversas formas. E a segunda, já que esse recurso, ele ajudou a compor, ou seja, todo o recurso do erário, que seja no governo federal, estadual, municipal, foi o cidadão que ajudou a formar esse grande bolo de recursos, ele precisa, na hora do voto, na hora da escolha, fazer com muita tranquilidade, com muita responsabilidade para escolher o melhor possível as pessoas que vão administrar esse recurso, para poder o benefício voltar para todos, coletivamente. E aí, falar dessa importância do voto consciente, se refletir sobre esse exercício de escolher o seu representante de uma forma lúdica, de uma forma diferente, como é que foi montado esse trabalho, quantas pessoas participam, quem são esses atores? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi montada essa ideia. Na realidade, esse processo, ele é contínuo, surgiu junto com a ideia inicial, foi um fato ocorrido na Feira da 25, lá, tem um barraqueiro chamado Jorjão, e ao perguntar, Lúcio, poxa, você vai botar nesse candidato? Aí ele disse, não, qual é o problema, tal, não, ele diz que ele rouba umas flash, tal, aí ele, qual é isso, não tem problema para mim. E daí ele disse, não, Jorjão, mas olha, essa tua camisa deve ter custado uns 20 reais, vou te falar de um imposto, que é um dos tributos, que é o ICMS, tal, se tu deres 20% disso, 3,40, e se não for bem aplicado, é o teu dinheiro que está sendo desviado. Então, pensa bem, passaram-se os dias, e ele então disse, ó, não estava mais o cartaz lá, daí ele disse, eu estou pensando melhor em quem vou votar. E foi assim que surgiu a ideia de registrar esse fato em forma de um livro, e aí esse livro é que surgiu como, digamos assim, monte para fazer a peça. No caso, através de uma linguagem totalmente coloquial, uma linguagem realmente simples de feira, em que as pessoas se entendem. E acaba que você conscientiza as pessoas, né, através da peça que é encenada, construída, que foi elaborado o texto pelo Grupo Experiência, um dos melhores grupos aqui, que é dirigido pelo Geraldo Salles, que todos nós conhecemos aqui no Pará, e ele compôs um grupo de atores, todos para esse, que são nove personagens que participam, tem duas crianças, três crianças, duas crianças, uma jovem, e os outros adultos, e que compõem a peça, e está muito interessante. São várias situações do cotidiano, né? É, na realidade, exatamente, é uma conversa de um cliente com um barraqueiro, com mais uma outra empregada da cliente, o assistente do barraqueiro, o ajudante do barraqueiro, tem um personagem de alguém que faz carreto na feira, tem o personagem de um outro garoto de feira que também vive por lá, ou seja, é da situação do cotidiano. É muito interessante porque todas as pessoas passam a entender o assunto, ele é transmitido de forma lúdica, sim, mas é um assunto muito sério porque as pessoas passam a entender que ele está contido no processo. Agora, tem esses livros aqui, o senhor falou do Senhor Cidadão, Você é o Patrão, que foi o que inspirou a peça teatral, e tem a Força do Cidadão. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses trabalhos também, esse trabalho de escrever, de produzir esse material, essas publicações. No primeiro livro, embora nós podemos ter a consciência de escolher da melhor forma possível, com muita responsabilidade, responsabilidade, às vezes, todos os que são apresentados, não entender de cada um, que nós somos livres para escolher, talvez não tenha o melhor, não tenha um bom, mas aí a sugestão é que se vote pelo menos, no menos ruim ali proposto. Por quê? Porque naquele período eleitoral vai ter um problema menor do que se fosse eleito o mais ruim. É uma lógica, no caso. Então, mas aí, ainda assim, a gente está escolhendo, exercendo a cidadania, está com responsabilidade, mas não participa do processo. O segundo livro já é uma ideia mais avançada, em que a gente precisa se organizar, como povo, como sociedade, como cidadãos, em núcleos, para participar diretamente, até que um de nós possa aceitar, olha, o fulano de tal é um excelente candidato, ele precisa participar do processo, representando a nós mesmos aqui diretamente, através, logicamente, como a legislação exige, de um partido político. Mas a ideia é essa de instigar as pessoas que se consideram de bem, como todos nós nos consideramos de bem, em geral, todos somos de bem, é a participar do processo, se dispor. Na realidade, é uma espécie de uma doação. A comparação sempre faz, nos dois livros, como morar em um condomínio. O síndico de um prédio, ele se dispõe a fazer por toda a coletividade. E a ideia é, mais ou menos, isso é um processo político. Quem está indo para lá, ele está se dispondo a fazer por toda a sociedade. Só que é para fazer como tem que ser feito, sem agredir, sem tirar, sem nada. É só para trabalhar mesmo. Então, essa é a ideia. Existem muitas experiências que comprovam isso. A própria lei da ficha limpa, que é uma iniciativa popular, com a densa participação da própria igreja, da CNBB, e outras leis e outras ações que são realizadas justamente com a participação das pessoas que analisam o candidato, a vida pregressa dos candidatos, toda a situação política, antes de escolher justamente para votar consciente. Significa saber realmente em quem está votando. Essa é a questão principal. Realmente, eu acho que nós poderíamos dar uma resumida, dizendo que o importante é buscar a participação do processo, da maneira que cada um possa. Mas eu posso me inteirar mais, eu quero aprender mais sobre o assunto, eu quero avançar mais sobre aquilo, eu quero ter mais clareza de como acontece, para eu poder sugerir, para eu poder participar. Para não ficarmos só reclamando, porque é muito comum a gente reclamar, achar defeito nos outros, mas você fica aqui de longe e não quer participar. Então, a ideia é essa, instigar as pessoas a que participem mais. Tá certo. Agora, se eu já limpo para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse onde essa peça está sendo apresentada, como as pessoas podem assistir, prestigiar, quais são as datas e os horários, e que o senhor dissesse também onde essas publicações estão disponíveis. Tá certo. Primeiro, em relação à peça, ela faz parte de um projeto maior, que é um projeto em parceria com o próprio Tribunal Regional Eleitoral, TRE, com o Ministério Público Federal, e com a UAB e o Sistema Indústria no Pará, que é o Sistema FIEPA, né, e o SESI participando, o COORES, que é o Conselho de Responsabilidade Social da FIEPA, participando. E qual é o intuito do projeto como um todo, inclusive a peça? Primeiro, nós estamos concluindo, e para disponibilizar, nós mandamos confeccionar 3 mil kits, em que vai ter o DVD da peça, vão ter os dois livros, vão ter o texto da peça, o release, um passaporte para brusão melhor, que é um gibizinho que foi ilustrado num texto do Ministério Público Federal. Isso tudo vai estar disponível fisicamente, nós vamos mandar para as escolas, para que, sugerindo que se passe nas salas de aula, mandar para as indústrias, para que, sugerindo que se passe também para os trabalhadores, e nós mandamos também o texto da peça. A gente sugere que formem grupos para reencenar a peça com a sua própria linguagem nesses ambientes. Além disso, e melhor, é que tudo isso está disponível no portal da FIEPA, no portal www.fiepa.org.br.voto.cidadão2014, e lá você pode baixar a peça teatral integralmente, você pode baixar os dois livros gratuitamente, você pode baixar o texto do Ministério Público, pode baixar o texto da peça, ou seja, se alguém está lá no interior, por exemplo, lá em Almeirinha, Alenquer, no sul do Pará, Redenção, Mará, onde quer que esteja, uma professora gostou, poxa, gostei desse assunto, vou levar para a minha sala de aula, um empresário gostou, vou levar para os meus trabalhadores. Essa é a ideia, é divulgar para que todas as pessoas possam refletir melhor da sua responsabilidade. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. A gente lembra você de casa que se você quiser participar conosco, sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia, obrigado, doutor José Olimpio. E vamos continuar a falar sobre eleições. Termina hoje o prazo para a Justiça Eleitoral julgar todos os registros de candidaturas de políticos que disputarão as eleições deste ano. O prazo vale apenas para o julgamento do registro. Quem tiver a candidatura rejeitada pode recorrer, e neste caso, não há data limite para o julgamento do recurso. O TSE estima que todos os processos relativos às eleições de 2014 serão julgados até 5 de outubro. O Ministério Público Federal contestou em todo o país 4.115 candidaturas por irregularidades nos pedidos de registro. Grande parte das candidaturas questionadas é motivada pela lei da ficha limpa, que impede candidaturas de políticos que tenham condenações por órgãos colegiados dos tribunais. E ainda falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou esta semana que mais de 21 milhões de pessoas serão identificadas no momento do voto pelo sistema da biometria. Nas eleições deste ano, 762 municípios, incluindo 15 capitais, usarão o sistema de biometria para identificar os eleitores. Mais de 21 milhões e 600 mil pessoas serão identificadas por meio de suas impressões digitais, representando 15% da população eleitora. O sistema de identificação biométrica é considerado um dos métodos de identificação mais seguros, já que as impressões digitais de uma pessoa são únicas e serão analisadas por um programa de computador. O primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 5 de outubro de 2014. O pleito deste ano vai eleger presidente, deputados federais, senadores, governadores e deputados estaduais. E termina hoje o prazo para que o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral nos dias das eleições possa requerer o voto em trânsito. Quem deixar de votar nos dias da eleição, aliás, no dia da eleição, estará sujeito à multa. O prazo para a solicitação começou no dia 15 de julho. Após se cadastrar, o eleitor que estiver ausente do seu domicílio eleitoral, em primeiro ou segundo turno das eleições de 2014, poderá exercer o direito de voto para presidente e vice-presidente da República. O gás de cozinha é um dos vilões dos acidentes domésticos. Para evitar incêndios e explosões devido ao mau uso, moradores devem ficar atentos a alguns cuidados que vão garantir a segurança da família. A primeira recomendação é observar no ato da compra se a lataria do botijão está enferrujada ou amassada. A válvula deve estar com o anel de vedação em perfeito estado. O tenente Leonardo Sardes, do 1º Grupamento Bombeiro Militar do Pará, repassa as orientações. Toda mangueira, ela vem as recomendações dela e principalmente a validade. Ela tem validade de 5 anos. Então, geralmente, quando a gente vai na residência, essa validade já está vencida. E a pessoa não se atenta e não faz a troca. Aí isso faz o que? Com que, quando há um vazamento de gás, a primeira coisa que vai sofrer é a mangueira. Outro grande detalhe são as abraçadeiras aqui na ponta da mangueira. Tanto na hora de conectar no relógio, quanto na hora de conectar no fogão. Outra situação que a gente encontra muito nas residências é a mangueira atravessando o forno, por trás do forno, por uma questão de estética, mas principalmente por falta de conhecimento. A pessoa não coloca o botijão do lado em que está a saída do fogão. Aí coloca atravessando. Então, quando o forno é acionado, superaquece e a mangueira derrete. E fica vazando o gás e a pessoa não vê. O botijão utilizado em casa é uma mistura de hidrocarbonetos que servem como combustível em aplicações de aquecimento. Por isso, é altamente inflamável. Os bombeiros simulam o início de um incêndio a partir do botijão e orientam como proceder. Nesse caso, pode acontecer dentro da residência. Então, sempre tem que se observar o que é a direção em que o vento está batendo para que ele vá sempre a favor do vento e não contra o vento para não venha se queimar. Tem que estar utilizando equipamentos adequados. O Amaro vai demonstrar agora. Ele vai fazer a extinção aonde? Na saída do relógio, até que forme-se a chama, a pressão é muito forte da saída do gás. Então, não se forma a chama. É um espaço ali onde ele pode colocar o dedo e vedar a saída do gás. Quando ele faz isso, cessa a saída do GLP, consequentemente, o incêndio. A maioria dos incêndios residenciais no Pará estão relacionados com o gás de cozinha. Além do cuidado na instalação, é preciso atuar na prevenção. Outro grande detalhe é quando as pessoas vêm verificar aqui. Ao colocar o relógio no botijão, como é que funciona? Aqui dentro do botijão tem uma válvula, que é uma mola. Dá para ver um pouquinho bem aqui. Então, só vai sair, vai ser liberado o gás quando essa válvula for acionada, pelo engate da borboleta do relógio. Quando eu pressiono aqui e começo a colocar, aí tem um disparo de pressão. Aí é acionado e começa a vazar. Então, esse vazamento vai para dentro do relógio e aí é liberado com o acionamento aqui do relógio. Se ele não for acionado, ele continua sem vazar, sem passar gás. Então, o que acontece? Se essa conexão aqui não for adequada, vai ficar vazando aqui na base. A primeira forma de solucionar isso é retirar o relógio. Quando eu retiro o relógio, a pressão interna faz com que essa válvula suba e o gás para de vazar. Essa mola aqui sobe e para de vazar. Então, se eu retirar o relógio, já não vai ter mais vazamento. O que as pessoas fazem? Colocam aqui, permanece vazamento, aí ela vai fazer um teste. Ela vê que está vazando. Como é que é feito o teste? É feito com esponja e encharcada de sabão. Eu coloco a espuma do sabão e não o sabão em si. Eu pego a espuma e observo que há um certo vazamento de gás ao formar bolhas. Quando está formando bolhas, eu estou vendo que está vazando o gás. Então, se está vazando o gás, eu tenho que corrigir isso. Ou trocando o relógio, que também tem data de validade, trocar no relógio. Ou então, ele pode estar cuspida a rosca do relógio. Se eu detectar que o problema é na rosca do botijão, eu tenho que levar onde eu comprei botijão e solicitar a troca. Para comemorar o Dia do Soldado, no dia 25 de agosto, o Comando Militar do Norte promove, a partir de hoje, eventos cívico-militares em Belém. Serão atividades esportivas, exposições, música e uma cerimônia com a presença de autoridades locais. Hoje haverá apresentação da banda de música do Comando Militar, a partir das 19h, em um shopping no centro da cidade. Na próxima segunda-feira, será realizada a cerimônia do Dia do Soldado, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva. E no evento, personalidades civis e militares serão homenageadas com a medalha do pacificador e o diploma de colaborador emérito. E você acompanha ainda nesta edição os critérios para a valorização dos imóveis em Belém. Os sintomas da esclerose amiotrófica, uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Os benefícios físicos e sociais do judô. Uma pesquisa nacional revela que Belém tem o terceiro pior índice de livrarias. São dados preocupantes para quem é adepto de uma boa leitura. Dados da Agência Nacional de Livrarias revelaram que a capital paraense tem um índice muito baixo de livrarias por habitantes. Segundo o estudo, entre diversas cidades brasileiras, Marabá e Ananindeua estão entre as 10 cidades com o menor número de livrarias por habitantes. A pesquisa nacional concluiu que Belém possui 24 livrarias e totaliza uma média de uma livraria para cada 61.323 habitantes, ficando na frente apenas de cidades como Porto Velho e Boa Vista. De acordo com a pesquisa, 55% das lojas estão localizadas na região sudeste, 19% no sul e apenas 4% no norte do país. Estão abertas as inscrições para o primeiro curso internacional de atualização e direito ambiental e agrário, nos dias 27 a 29 de agosto, no Hangar Centro de Convenções. Serão discutidos temas como o direito ambiental e agrário e o novo Código Florestal. As inscrições podem ser feitas até o dia 26. O curso é promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Escola Nacional de Magistratura. Serão abertas 500 vagas. Belém é uma das capitais brasileiras que tem um mercado imobiliário mais valorizado. Aliado a isso, estão os altos valores no preço dos imóveis. Vamos acompanhar nesta reportagem os fatores que contribuem para o valor de venda desses imóveis. Quando novo, o preço é fixado pela própria construtora. Nos imóveis residenciais, o valor é determinado a partir de uma avaliação. É levado em conta os preços de mercado, bem como a localização, o tipo de construção e a condição dos imóveis. O valor final é estipulado pelo corretor de imóveis. Porque o corretor tem a noção do preço de mercado. Isso ocorre a ganância de muitos proprietários. Quando você avalia, vamos dizer, exemplo, 500 mil reais, ele acha que vale 700. Aí vem o filho, a mulher, não, vale 750. Não vende, não vende, vai ficar encalhada. Mas o corretor tem noção do valor de mercado. Fatores como a pavimentação da rua e a proximidade a estabelecimentos comerciais também contribuem para o preço do imóvel. Em contrapartida, a falta de documentação é o fator que mais deprecia. Estima-se que 50% dos imóveis localizados em Belém estão com pendências na documentação. Quem deseja vender o imóvel tem que se regularizar. O custo deste processo varia de acordo com cada imóvel. Mas geralmente equivale de 10 a 12% do valor total da residência. É necessário que esse imóvel esteja realmente documentado. Com escritura pública, registro de imóvel. No caso que tenha falecido, um dos donos tenha havido um inventário para que possa valorizar um pouco mais este preço. E agora nós vamos falar sobre o Sírio 2014. Uma ação de paisagismo, sinalização, iluminação pública e manutenção serão realizados em todo o trajeto do Sírio de Nazaré. A ação faz parte do programa Cuida Belém, em um trabalho integrado com as secretarias municipais de saneamento, urbanismo, meio ambiente, economia e saúde. O portal da Amazônia foi o primeiro a receber uma série de serviços de revitalização. As quatro praças no entorno do Palácio Antônio Lemos também estão sendo revitalizadas. As avenidas Júlio César e Almirante Barroso também estão dentro do cronograma de obras. Em Alenquer, no Pará, o tempo será aberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 36. Em Redenção, também no Pará, o tempo ficará parcialmente nublado com pancadas de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em Carotapera, no Maranhão, o tempo ficará aberto com poucas nuvens e possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. A Universidade Federal do Pará prorrogou até o dia 15 de setembro as inscrições para o curso de especialização em engenharia do trabalho. São ofertadas 65 vagas para os graduados em diversas disciplinas no campus profissional da UFPA aqui em Belém. O objetivo da especialização é capacitar especialistas em segurança do trabalho para atuar em unidades produtivas. Os profissionais também serão preparados para a elaboração de planos de prevenção e controle de riscos na empresa. Os candidatos devem apresentar o currículo no ato da inscrição. As inscrições para o concurso público da Companhia das Docas de Santana, no Amapá, já estão abertas no site portalfadesp.org.br. O órgão oferta até o dia 15 de setembro deste ano, oito vagas para o seu quadro pessoal nos níveis médio, médio técnico e superior. Carolina Guimarães tem mais informações. O concurso oferece vagas para cargos de nível médio, nível médio técnico e nível superior, com salários que variam de R$ 1.800 a mais de R$ 3.700. Os candidatos devem se inscrever até o dia 16 de setembro. A prova será realizada no dia 28 de setembro. 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma doença difícil de ser diagnosticada e que não tem cura. O tratamento possibilita qualidade de vida ao paciente. A esclerose lateral amiotrófica ainda não possui causa conhecida. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Ela é uma doença neurodegenerativa, portanto progressiva, e ela acomete os neurônios motores, tanto superiores quanto inferiores. Esses neurônios motores, eles são responsáveis por levar os impulsos nervosos até as células musculares. Quando as células musculares perdem esse estímulo nervoso, elas vão perder força muscular e vai também gerar uma atrofia muscular. Os sintomas começam a aparecer em atividades simples do dia a dia, como abrir a porta de casa, por exemplo. Geralmente, ela tem início em um grupamento muscular, antes de se espalhar para outros locais do corpo. Geralmente, começa nos membros superiores, com perda de força muscular e atrofia. A pessoa nota que a sua mão está ficando mais fina, atrofiada, e que ela está tendo dificuldade com a força motora. Geralmente, é a maior complicação, quando essa perda de força muscular atinge também os músculos da respiração, levando à insuficiência respiratória. Ainda não se conhece a causa específica para o surgimento da esclerose lateral miotrófica. A doença pode se manifestar em qualquer idade, mas acomete principalmente adultos. É uma doença que, apesar de ocorrer em qualquer idade, o pico ocorre após os 60 anos. Entre 60 e 75 anos é o pico de incidência da doença. Por não se conhecer a causa, o diagnóstico também é difícil. São cerca de 12 meses de consultas e exames para se ter certeza da doença. Não é um diagnóstico muito fácil. Em geral, entre os primeiros indícios de sintomas até um diagnóstico final, isso tem um tempo médio de aproximadamente um ano. O tratamento dessa doença é multidisciplinar e requer o acompanhamento de um médico com a ajuda de outros profissionais, como fonaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. A ideia é dar mais qualidade de vida ao paciente. Em 1996, foi aprovado pelo FDA o Riluzol, que atualmente é a única droga específica para o tratamento da esclerose lateral miotrófica. É uma droga que não leva à cura, ela tem um leve impacto no aumento da sobrevida da pessoa acometida. O tratamento, atualmente, a gente foca mais em medidas e medicações visando melhorar a qualidade de vida da pessoa acometida e aumentar o tempo de independência dela. A maioria das pessoas tem uma expectativa de vida entre 3 e 5 anos. 20% chegam aos 5 anos de doença e cerca de 10% ultrapassam os 10 anos da doença. E agora uma dica cultural. O 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz apresenta amanhã e sábado o balé Um Americano em Paris e a obra Blom Munday, do compositor norte-americano George Chewin, que traz elementos do jazz e do blues. A música fica a cargo da Orquestra Jovem Vale Música, com regência do maestro Miguel Campos Neto. A venda de ingressos está acontecendo na bilheteria do Teatro da Paz. Informações pelo número 4009-8760. Um esporte que requer técnica e tranquilidade. Nesta reportagem, você vai conhecer o judô e os seus benefícios, tanto físico quanto o social. A técnica é imprescindível. Saber onde tocar o adversário e o melhor golpe requer calma e precisão. Assim é o judô, uma prática esportiva que nasceu no Japão em 1882 e ganhou o mundo, chegando ao Brasil no período da imigração japonesa em 1922. O esporte é um esporte oriental, que tem como princípio a disciplina, a educação do corpo e da mente. O esporte requer disciplina e para isso tem algumas regras básicas. Respeitar o colega, respeitar o adversário, uma regra básica. E o judô, são técnicas de profissão, você aprende a cair, aprende a projetar o colega. O judô ensina concentração, disciplina e proporciona ao atleta um excelente condicionamento físico. Mas essas crianças aqui no bairro do Jurunas aprendem muito mais que um esporte. O tatame vira sala de aula para o exercício da cidadania. O objetivo dele é esse, formar cidadãos. Preparar a criança, o adolescente, o adulto, qualquer sua faixa de idade, preparar para trabalhar com a sociedade, ser um cidadão útil. Que era o objetivo que o fundador do judô, de Gorucano, sempre quis. Pensando nesse benefício, surgiu este projeto aqui no bairro do Jurunas, que mistura esporte e inclusão social. Aqui é gratuito, as crianças não pagam nada. Vêm para cá para treinar, agora tem uma condição. É preciso estar matriculado em uma escola, é preciso estar estudando. A gente cobra deles declaração da escola, boletins, média, isso tudo. Daqui já saíram grandes campeões e a turma se renova sempre. Dariane se apaixonou pelo judô e largou o balé aos 8 anos de idade. E de lá para cá, já ganhou alguns títulos. Eu fazia balé aqui no rancho, aí quando eu vi o judô estava ali em cima. Aí quando ele, quando eu vi ele estava treinando, estava fazendo esse barulho aqui. Aí foi o que eu escutei, eu fiquei olhando, eu fui lá em cima, olhei. Aí depois eu desci, aí no outro dia eu falei para a minha tia que eu não queria mais fazer balé, que eu queria fazer judô. Aí ela falou, tá, então tu vai parar de fazer balé. Eu falei, tá bom, aí eu comecei a fazer judô. Mas para chegar aqui, ela precisou superar uma lesão no pé esquerdo, que quebrou em cinco partes no ano passado. Meses de fisioterapia, medicamentos e treino reacenderam o brilho nos olhos da jovem aluna de judô. Quando eu fui para o hospital, antes de eu ir, eu já, eu cheguei, eu já pensei no treino. Eu só estava chorando, que não mais não estava doendo o meu pé. Eu só falei assim, como eu vou treinar, como eu vou treinar. Aí a mamãe falava, deixa, tu vai, tu vai treinar. Aí quando chegou o professor lá no posto médico, lá no hospital, ele falou assim, tu não vai mais treinar. Aí eu comecei a chorar. Rafaela também é uma grande revelação nessa turma. Com apenas 12 anos, ela mostra determinação. É, eu estou bem, né, até agora. Eu não espero me machucar para me poder ir, para me trazer meu título para parar. É, para vencer, né. E as boas histórias escritas nesse tatame não param por aqui. Vinícius é perfeito em cada golpe executado. Ele nasceu com uma atrofia no braço direito. Mas isso não é uma limitação. Ele realiza as pegadas do judô com exatidão. E quer melhorar as técnicas para lutar jiu-jitsu. Mas os benefícios desse esporte são ainda maiores. Mudou muitas coisas. Mudou minha nota na escola. Muitas habilidades novas. Aqui, os alunos ganham técnica e disciplina. E o judô, como esporte, ganha grandes sonhos e pessoas determinadas a realizá-los. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.